What the fuck? Acabou a saudade, apertou e eu só queria sentar Eu só queria sentar A gente terminou, mas o tesão ficou Só queria sentir seu corpo outra vez, oh baby Eu só queria sentar Eu só queria sentar A gente terminou, mas o tesão ficou Que tal a gente relembrar o que já fez, oh baby Eu só queria sentar Eu só queria sentar Naquele tempo que a gente se amava Em qualquer lugar, no quarto, no banheiro ou na sala Bastava bater a vontade de fazer no escuro e eu ia sentar Dormia fazendo amor e acordava com sorriso de bom dia até um beijo rolava Não sei por que acabou a saudade, apertou e eu só queria sentar Eu só queria sentar A gente terminou, mas o tesão ficou Só queria sentir seu corpo outra vez, oh baby Eu só queria sentar Eu só queria sentar Eu só queria sentar A gente terminou, mas o tesão ficou Que tal a gente relembrar o que já fez, oh baby Eu só queria sentar Eu só queria sentar Eu só queria sentar 4, 3, 2, 1 Vai! Tchau, 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 tchau Hum, aquela cachorradazinha até de manhã Eu gosto Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu prota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinha A gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinha Vai até de manhã Tô pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Tu prota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Devido a balada eu sou fim do rolê Tu prota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Vai até de manhã Corta essa Dom Juan Conquista do barato Eu já puxei a sua ficha Com todas faz gato e sapato Chega mansinho, sapiente Promete até casar Depois de presta devorada Joga tudo que disse pro ar Vê se te mancar Só tá de banda Não faz sentido namorar você Sujeito esperto Sujeito esperto Vai pro inferno Vai azar a outra falar Não vem me paquerar Não vem me encambelar Você não tem guariba Todo signo de livre Escorpião chega pra lá Não vem me paquerar Não vem me encambelar Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro Vai cansar Não sabe esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Já disse em mancó É o carnaval No love music Bora, beijo Corta essa Dom Juan Conquista do barato Eu já puxei a sua ficha Com todas faz gato e sapato Chega mansinho, sapiente Promete até casar Depois já presta a devorada Joga tudo o que disse pro ar Vê se te mancar Só tá de banda Não faz sentido namorar você Sujeito esperto Vai pro inferno Vai azar a outra falar Não vem me paquerar Não vem me encambelar Você não tem guariba Todo signo de livre Escorpião chega pra lá Não vem me paquerar Não vem me encambelar Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro Vai cansar Não sabe esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Já disse em mancó É sensacional O jeito que ela faz O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem beijando, pai Eu tô gostando bem Ela me pede mais Ampara não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lei Vem beijando, pai Vem beijando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lei Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem beijando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Ampara não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem beijando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Ampara não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lei Rian, pista do Piseiros É a Nayara, cuida Zap, zap, zum, 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 no cometeu vou Tem que ser de carona pra te dar amor Zap, zum, 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 no cometeu vou Te achar de todo jeito e sentir seu calor Foi tudo tão de repente Foi tudo tão de repente Mexeu legal com a minha mente Com o teu jeito negro de me olhar Você sorriu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Meu anjo Me diz qual o planeta que você está Meu anjo Vou lá voltar ao mundo pra te encontrar Zap, zap, zum, 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 no cometeu vou Tem que ser de carona pra te dar amor Zap, zum, 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 no cometeu vou Te deixar de todo jeito e sentir seu calor Zap, zum, 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 no cometeu vou Tem que ser de carona pra te dar amor Zap, zum, 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 no cometeu vou Te deixar de todo jeito e sentir seu calor Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Meu anjo, vou lá voltar ao mundo pra te encontrar Zap, zum, 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 no cometer eu vou Tem que ser de carona pra te dar amor Zap, zum, 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 no cometer eu vou Te deixar de todo jeito sem te ter outro amor Zap, zum, 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 no cometer eu vou Tem que ser de carona pra te dar amor Zap, zum, 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 no cometer eu vou Te deixar de todo jeito sem te ter outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não insista Vai viver um outro amor Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Com a hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Eu sou um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Eu sou um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Com a hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Eu sou um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Eu sou um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eita, olha o forro comendo Nayariumi, love music Chama, 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 vai Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te deu meu amor Por um deslize, não mais me perdoa Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa por favor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, se eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Seu Eduardo, Dona Jo, pai e mãe diferente Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.